Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você for novo aqui, inscreva-se no canal, para ficar sempre bem informado sobre sua famosa favorita. Agora vamos à notícia. De biquíni, Caroline Lima entra no clima de Copa do Mundo e exibe bandeira do Brasil. Modelo posou de biquíni e exibiu uma canga em formato de bandeira do Brasil. A modelo e influenciadora Caroline Lima, de 27 anos, já entrou no clima de Copa do Mundo e fez questão de exibir em suas redes sociais uma canga em formato de bandeira do Brasil. Curtindo dias de sol na praia de Ponta Negra, em Natal, no Rio Grande do Norte, a ex-namorada de Éder Militão também posou de biquíni, deixando em destaque suas curvas definidas, o corpaço bronzeado e algumas marquinhas. Na legenda da postagem, Caroline escreveu, Brasil. Já nos comentários, fãs e amigos da Influencer deixaram muitos elogios e mensagens carinhosas para ela. Linda demais que Deusa, a mais gata maravilhosa foram algumas reações. Deixe seu comentário abaixo. Também deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para sempre que eu postar vídeos novos você receber tudo em primeira mão. Obrigado e até a próxima.